A gente veio conhecer um pouquinho mais sobre o GT de Dengue da Unicamp, estamos aqui no Centro de Saúde da Comunidade, o SECOM, e apesar do nome ser GT de Dengue, a gente sabe também dessas novas doenças, dessas novas epidemias, e a gente vai saber mais informações sobre esse grupo com a Rose Clélia Trevisani, que é a coordenadora adjunta do SECOM. Rose, muito obrigada pela oportunidade. Fala um pouquinho do trabalho do GT, quais são as principais frentes de trabalho de vocês? As principais frentes de trabalho do GT é na linha da vigilância epidemiológica, monitorando os casos e tentando correlacionar a incidência de casos com áreas geográficas do campus e do município. Uma outra linha de atuação é a assistência, a organização da assistência à saúde, ou seja, o atendimento aos casos suspeitos aqui no SECOM. E esse ano nós temos uma novidade, que é a realização de exames específicos para Dengue, Zika e Chikungunya. Desde ontem o SECOM já começou a coletar exames dos casos suspeitos para investigação diagnóstica, então isso com certeza vai ser um diferencial aqui na nossa assistência durante esse ano de 2016. Uma outra linha de atuação importante é o treinamento à educação em saúde, ou seja, fazer treinamentos para segmentos estratégicos que nos auxiliem nesse trabalho no campus, no trabalho da prevenção. Quais segmentos estratégicos, por exemplo? Nós realizamos treinamento para cipeiros, treinamento para vigilantes, esse ano é uma atividade nova, nós vamos treinar todos os vigilantes FUNCAMP e UNICAMP, de forma que eles também contribuam na identificação de criadores, porque eles realizam vistorias, ronda pelo campus. Treinamos também os funcionários que entram de empresas terceirizadas na oficina de integração. E, enfim, realizamos palestras nas unidades conforme demanda, capacitamos os nossos profissionais aqui com atualização de protocolos, e todas essas, participamos de eventos organizados dentro do campus e fora do campus, e também utilizamos todos os meios de comunicação através de informes, para poder fazer com que a comunidade também fique atualizada com relação a tudo o que está acontecendo. Bem, a GT também tem um trabalho de campo, que é feito em alguns locais aqui da universidade, inclusive a moradia estudantil. A equipe da RTV conseguiu acompanhar um dos trabalhos feitos pelo GT de Dengue em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas. Vamos dar uma olhadinha. O GT de Combate à Dengue da Unicamp realizou mais uma vez ação de prevenção e conscientização na moradia universitária. Em conjunto com agentes da saúde da Prefeitura de Campinas, cerca de 15 pessoas passaram de porta em porta informando os estudantes e distribuindo panfletos. Uma limpeza do local, retirando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, também foi feita. Mais ou menos 10 sacos de 60 litros foram removidos, com destaque para garrafas de cerveja e copos plásticos. Marco Caruso, que já participou mais de uma vez da ação, comenta a diferença sobre os anos anteriores. Esse ano de 2016 está bem mais controlado em relação a anos anteriores que teve grandes epidemias. Rosa, a gente conferiu algumas imagens de um trabalho de campo que vocês realizaram em março, na moradia. Como é esse trabalho, esse envolvimento, mais nos locais mesmo, dando uma olhadinha nas situações, impossíveis criadouros. Se vocês detectam algumas regiões de risco, qual é o procedimento? Como isso se dá depois? O trabalho na moradia é realizado em conjunto com a equipe da Vigilância em Saúde do Distrito Norte. É um trabalho da parceria nossa, Unicamp, com a Prefeitura de Campinas. E nós levamos nossos funcionários, alguns cipeiros participam dessa ação, e eles junto com agentes de saúde. Então, nós passamos em todas as casas da moradia, orientando os moradores, entregando material educativo, folder, e identificamos possíveis criadouros em áreas comuns ou dentro das próprias residências. E, quando isso acontece, o morador é orientado de como descartar, como deve ser o procedimento com relação ao encaminhamento desse material. A coordenação da moradia participa desse trabalho, junto com o GT, inclusive para juntos identificar o que tem de problema e dar os possíveis encaminhamentos. É um trabalho que nós fazemos já há alguns anos, e ele tem sido bastante positivo. A intenção é receber esse tipo de queixa relacionada a se algum aluno ou funcionário visualizou um criador, então ele manda no e-mail, e aí, através do e-mail, a gente encaminha para a área que tem que resolver aquele problema identificado. Então, no caso, se é um problema de manutenção, ou se é um problema que tem que ser resolvido na própria unidade, ou se é um problema de coleta de resíduos. Então, esse e-mail, ele direciona a queixa para a área que tem que resolver o problema, e com isso a gente está conseguindo controlar, identificar melhor essas... Porque o campus é um lugar muito grande, a gente tem uma circulação grande de pessoas, praticamente funciona como até o tamanho de um município. Então, com isso a gente consegue encaminhar e, inclusive, acompanhar a resolução daquele problema. Falando em problemas, em resolução, como que a Unicamp está em relação à incidência desses casos? A gente consegue ver alguns avanços? Qual é a sua avaliação? Olha, comparativamente aos dois últimos anos em que a gente teve a grande epidemia de dengue, e com todo esse trabalho que a gente vem fazendo, com certeza a gente sabe que os resultados são melhores. Esse ano a gente já fez uma análise estatística comparando os três primeiros meses em relação ao ano passado, por exemplo. E a gente já percebeu uma queda significativa no número de casos notificados de dengue. Então, cerca de quase 60%, comparativamente ao ano passado. De certa forma, isso reflete uma ação mais efetiva, não só do GT, é óbvio, porque a gente depende de todos, mas a gente acredita que todos estão muito mais sensibilizados e colaborando na prevenção, na busca de criadores e na eliminação. E também, agora, com a entrada do exame aqui no SECOM, com certeza também vai direcionar aí para a gente se não é dengue ou se, de repente, isso é zika, né? E a gente acredita que, com isso, a gente está tendo, então, um bom resultado. É sim. Vamos, a gente já está caminhando para o final da entrevista, eu só queria detalhar um pouco mais esse processo dos testes, né? Que é uma novidade, de fato, que vai possibilitar um diagnóstico melhor daquela situação. O teste de zika, por exemplo, ele é feito apenas para gestantes, né? De uma forma geral. Agora, não. Agora, a gente, a partir desse teste, consegue identificar qual, de fato, é o problema daquele paciente. É isso mesmo? Fala um pouquinho para a gente do teste. Todo paciente que chegar aqui no SECOM, é óbvio que esteja com quadro clínico, com sinais e sintomas compatíveis. Para a suspeita de dengue, zika ou chikungunya, será coletado o exame de sangue. Nós vamos encaminhar esse exame para a biologia, o Instituto de Biologia aqui do campus. Ele vai ser processado e depois nós vamos receber o resultado de forma que se identifique se é dengue, zika ou chikungunya. Então, com certeza, isso vai ajudar bastante no diagnóstico, né? E, como eu disse no início da entrevista, é um exame que não está disponível na rede pública, né? Porque hoje a rede só faz o exame do zika para gestante. Então, ele é específico para gestante. E a Unicamp, ela está sendo, assim, vamos dizer, né? Pioneira. Pioneira e privilegiada nesse sentido. Muito bem, muito obrigada. Então, só reforçando o e-mail de contato do GT, para quem quiser saber mais informações, tirar dúvidas. É dengue.unicamp.br Ok, muito obrigada, então, Rose, pela participação e até o próximo Registro Geral. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri